Mas não vou fazer isso sozinho, porque o novo Nissan Kicks tem muitas novidades em tecnologia e segurança. Por isso, vou chamar de volta aqui no palco o Thiago. Thiago, por favor, pode me ajudar com algumas explicações? Ah, Humberto, teamwork! Isso aí! Vamos lá! O novo Nissan Kicks está equipado com o Nissan Safety Shield, que é o escudo inteligente de segurança da Nissan. Ele tem a função de monitorar, proteger e responder para evitar que os ocupantes e o veículo entrem em situação de risco. E o nosso carro chega com muitas tecnologias inéditas no segmento. Pense no trajeto do carro saindo de uma vaga. O novo Nissan Kicks conta com um alerta de tráfego cruzado traseiro. Ele previne colisões e atropelamentos nas manobras de ré. Quando há aproximação de um veículo ou outro obstáculo na parte traseira, ele emite um sinal alertando o motorista. Esse é um equipamento inédito no nosso modelo. Inédito e muito importante, né, Thiago? Exato. Já o alerta de colisão frontal detecta o risco de um choque com o veículo à frente e na mesma faixa. Ou com pedestres. Nessa situação, o novo Nissan Kicks emite um som para alertar o motorista. Um som para você saber o que está acontecendo. E caso o condutor não acione o freio por conta de alguma distração, o assistente inteligente de frenagem que só o Kicks tem entra em cena. Ele pode até mesmo frear completamente o carro. Uma coisa maravilhosa. Evitando um possível acidente. Tiago, esse assistente é o único do segmento que conta com câmera e radar em conjunto. Duas tecnologias à nossa disposição. Garantindo muita mais precisão no trabalho dessa função para evitar acidentes. Isso mesmo, Humberto. Ele é muito mais eficiente. E usa aquela câmera que eu falei lá no começo, lembra? Me lembro. Ela também é usada por outro item exclusivo do Kicks. O alerta inteligente de mudança de faixa. Ele avisa o condutor quando o carro está cruzando uma faixa da estrada sem o condutor ter acionado a seta. Também previne colisões por distrações ou até mesmo saídas involuntárias da via. Humberto, quer outra tecnologia inédita que complementa o alerta de mudança de faixa? Por favor, me conta mais. O novo Nissan Kicks vem com o monitoramento do ponto cego. Olha isso. Como o próprio nome diz, ele emite alertas visuais e sonoros ao detectar um veículo ao lado. E aí, Tiago? Verdade, hein? Quem não queria uma solução para esse tipo de problemas? Que acontecem coisas ao seu redor e você não percebe. E não é só isso, viu? O novo Nissan Kicks tem acendimento inteligente de faróis com ajuste de altura e intensidade. O que isso significa? É muito fácil. Ele muda farol de alto para baixo quando o veículo está se aproximando no sentido contrário, ou seja, numa estrada. E você não precisa ficar mais atento naquela luz chata que você percebe quando você está jogando luz forte para alguém e ele responde. Uau! Facilidade adicional do Kicks. Aí sim. Sabe o que mais, Humberto? Esse é mais um item exclusivo do novo Nissan Kicks. Outra tecnologia que só o nosso SUV tem é a visão 360 inteligente com detector de movimentos. É legal. 4 câmeras externas reproduzem uma visão 360 graus no entorno do carro. É uma tecnologia que auxilia os condutores a estacionar e manobrar em qualquer direção com mais facilidade e segurança. Além disso, ela detecta objetos em movimento em torno do veículo e emite alertas visuais e sonoros. Tiago, no dia a dia, estamos sempre escutando nossos clientes, vocês, e aplicamos muitas das suas sugestões nos nossos projetos. Não é assim? É o caso, por exemplo, do que fizemos com o controle dinâmico de chassi. Já era disponível no Kicks, mas evoluímos essa tecnologia e ela está ainda mais rápida e eficiente. O controle dinâmico de chassi é composto por três sistemas que atuam na suspensão, nos freios e também na estabilidade, permitindo uma condução muito mais precisa. Isso é muito bom. Exato. E a gente falou que era bastante coisa, né, Humberto? É, Tiago, tem muita coisa aqui. É muita tecnologia junta e o mais importante é que todas foram pensadas para possibilitar uma vida melhor. De quem? De quem está a bordo do nosso Nissan Kicks? De quem está escutando hoje essa live com a gente aqui? Falou bem, Humberto! Vida a bordo, qualidade, conforto, funcionalidade e muita segurança.